Oi, gente! Tô passando aqui só pra dizer pra vocês que eu estou viva, tô inteira. Já estamos aqui pelo Projac. A gente não pode mostrar muita coisa, segredinho. Mas, ó, só queria agradecer a todo mundo que chegou novo aí. Muito obrigada pelo carinho. E, ó, vai ter muita novidade boa vindo por aí, viu, gente? Hoje vai ser babado, confusão e gritaria. Oi, amigos! Primeiro round do dia já foi. Mostrei pra vocês, fui gravar o programa de retrospectiva do Multishow com a Juliette. Voltei pra casa pra tentar descansar. Almocei agora. Vou tentar descansar porque já já eu tenho que sair de novo. Porque mais tarde tem um prêmio, hein? Prêmio da Rede BBB. Vou deixar aqui o link pra vocês votarem, inclusive. Temos categorias incríveis. Os favoritos aí de vocês estão concorrendo. Então vocês votem. Vou deixar aqui. Só arrastar pra cima e depois eu volto. E aí, gente? Estão preparados para hoje o grande reencontro? Já já eles vão se reencontrar na Multishow. E eu vou postar tudo aqui no canal. Vou fazer até live também depois. Fora os vídeos que a gente vai postar. Vários vídeos. E eu vou fazer uma live também pra gente interagir com o canal. Ouvir comentários. Relatar tudo como é que foi. Então fique ligadinhos no canal. Já se inscreva. Porque hoje, como diz a Sarah, vai ser babado, confusão e gritaria. Estou doida pra ver. E vocês já votaram na categoria Chip? Eu já votei. E eu votei no Judolfo. Categoria Chips, votei no Judolfo. Aproveite e corre aqui no canal pra assistir mais vídeos. A gente tem vários vídeos incríveis. Então corra pra cá. E já vai deixando aquele super like. Hoje vai ser babado, confusão e gritaria.